Nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, um capítulo crucial se desenrola na política brasileira. O ex-presidente Jair Bolsonaro e uma parte significativa de sua gestão prestam depoimento na Polícia Federal. Todos os investigados serão ouvidos simultaneamente, visando evitar qualquer possibilidade de combinação de versões. Este depoimento é parte da Operação Tempos Veritatis, iniciada duas semanas atrás, com o objetivo de investigar uma suposta tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder e impedir a posse do presidente Lula. Além de Jair Bolsonaro, outros nomes importantes foram convocados, incluindo generais, ex-ministros e altos funcionários do governo. Os depoimentos se baseiam em informações obtidas de dispositivos eletrônicos e na delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mouros Cid. Segundo a defesa de Bolsonaro, o ex-presidente permanecerá calado durante o depoimento, alegando que não teve acesso a todas as informações necessárias para se defender. Enquanto o país acompanha de perto os desdobramentos desse momento crucial, a Polícia Federal segue sua investigação em busca da verdade. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas entendam o que está acontecendo no cenário político brasileiro. Para mais informações, acesse jc.com.br.